Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, é bom demais ter a presença de todos vocês aqui, porque hoje a gente vai falar sobre o concurso, concurso não né, processo seletivo, porque processo seletivo é diferente de concurso, hoje a gente vai falar sobre o processo seletivo simplificado do IBGE para os cargos de APM e SCQ, APM, você sabe, agente de pesquisa e mapeamento e SCQ, Supervisor de Coleta e Qualidade, porque eu tenho recebido muitas perguntas sobre esse PSS e eu vou responder todas essas perguntas aqui nesse vídeo, então se você já gostou, já deixa o seu gostei aqui nesse vídeo e também se inscreve aqui no nosso canal e sem enrolação, bora para o que interessa, bom pessoal, algumas das perguntas que eu recebo é por exemplo, tem gente que pergunta, Zé Filho, todos os aprovados nesse PSS serão convocados pelo IBGE, tem gente que pergunta, Zé Filho, e os excedentes desse processo seletivo também poderão ser chamados aí pelo Instituto e por último a gente tem a clássica pergunta sobre a convocação, sobre a data da convocação, as pessoas perguntam muito, Zé Filho, quando o IBGE vai dar início às convocações ao chamamento das pessoas aprovadas nesse processo seletivo, então nesse vídeo aqui eu vou responder todas essas indagações. E bom gente, começando aqui pela pergunta sobre se todos os aprovados no PSS serão chamados, e sim, a resposta para essa pergunta é sim, todas as pessoas, pelo menos essa é a previsão do IBGE, de chamar todas as pessoas que foram aprovadas nesse processo seletivo, então se esse for o seu caso, pode ficar tranquilo que o IBGE vai sim convocar você aí para você começar a trabalhar no Instituto, tudo certo, tudo bem? Vamos passar para a próxima pergunta. A próxima pergunta, gente, é sobre os excedentes, só para você entender, basicamente os excedentes, nesse caso aqui, são aquelas pessoas que passaram no concurso, elas foram classificadas no processo seletivo, concurso não né, falei de novo, processo seletivo, porém são pessoas que foram aprovadas fora do quantitativo do número de vagas estabelecido no edital, ou seja, esses candidatos eles estão como não eliminados, eles estão compondo o CR que é o cadastro reserva. E aí o que que acontece? Se acontecer algum problema com aquele candidato que foi aprovado dentro do quantitativo de vagas e o candidato ele desistir porque acontece muito ali da pessoa que foi aprovado dentro do número de vagas desistir, acontece muito das pessoas desistirem por N motivos, tem também candidato ali que por algum motivo ele não consegue apresentar a sua documentação no momento da nomeação, da contratação e acaba sendo desclassificado do processo seletivo, então se isso acontecer, automaticamente o IBGE ele vai chamar, ele vai convocar a pessoa que está como não eliminado, que está ali compondo o cadastro de reserva. Então se você é um excedente, pode ficar tranquilo que se houver a necessidade, o IBGE pode sim chamar você caso você seja a pessoa da vez, tá bom? Deu para entender até aí? Então beleza, vamos para a terceira pergunta que é sobre a data das convocações. Bom gente, sobre esse assunto, infelizmente a gente não tem muitas informações, inclusive sobre esse tema, eu gravei um vídeo semana passada, tá aqui no canal, caso você queira assistir pode ficar à vontade, então eu gravei um vídeo semana passada e a mesma coisa que eu falei nesse vídeo anterior, basicamente eu vou falar aqui nesse vídeo também. A diferença é que o que eu falei no vídeo passado foi baseado na experiência que eu tenho em concursos públicos e o que eu vou falar para vocês neste vídeo aqui é baseado no que o próprio IBGE disse, porque eu mandei uma mensagem para o IBGE no Instagram oficial do IBGE realmente perguntando aí sobre a data das convocações e basicamente o IBGE disse que não sabe quando as convocações vão acontecer e que isso vai depender aí da necessidade do IBGE de cada cidade. Então basicamente foi isso que o IBGE disse. Em outras palavras, pessoal, você vai ter que esperar aí o que a agência do IBGE do seu município vai decidir. Se a agência do IBGE aí da sua cidade, da minha cidade, ela precisar de pessoas urgentemente, ela vai começar as convocações e se ela não precisar, precisar só depois em uma outra oportunidade, ela só vai começar as convocações realmente em um outro momento. Então não tem muito o que eu e você possa fazer. Mas assim, se você tiver muito agoniado em relação a isso, vou falar para você o que eu disse no vídeo passado, que basicamente é você ir até a agência do IBGE da sua cidade e perguntar. Simplesmente você vai até a agência e pergunta quando as convocações ali naquela região, naquela localidade irão começar. Simplesmente assim. Ou então você liga para o IBGE, manda uma mensagem e pergunta sobre as convocações, que eu tenho certeza que você vai ter uma posição um pouco mais oficial e um pouco mais confiável, digamos assim, a respeito desse assunto, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece do like e também da inscrição. Vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau.